Os miomas uterinos afetam quase 70% da população feminina. São os tumores pélvicos benignos mais frequentes. Desenvolvem-se a partir da camada muscular do útero. Com os avanços da tecnologia e investigação, já é possível tratar os miomas conservando o útero. Tema para a conversa com a doutora Fátima Faustino, médica ginecologista. Doutora, bom dia. São cada vez mais frequentes os miomas? Sim, de facto, verifica-se um aumento de frequência dos miomas. E também... E está relacionado com o que esse aumento? Não há uma etiopatogenia definida, mas pensa-se que há fatores que podem interferir. Fatores hormonais, fatores até genéticos e mesmo ambienciais. Nomeadamente poluição, poluição alimentar, poluição atmosférica. Pensa-se que todos esses fatores e também o tipo de vida das mulheres modernas. O stress da vida diária. Também potencia. E também há o problema das mulheres atualmente adiarem a gravidez para idades mais tardias, o que vai contribuir para que, de facto, as apanhemos nesse pico de faixa etária, que é a partir dos 35, 40 anos. É aí que surgem mais casos? Em que, de facto, os miomas começam a surgir com mais frequência e que nos criam problemas, nomeadamente em relação à própria gravidez. Em termos de prevenção, não há assim muito a fazer? Não há muito a fazer. A maior prevenção será o despiste e será a rotina ginecológica anual, de modo a poderem ser detetados em fase precoce e evitar as consequências nefastas mais tardias. Dizemos aqui na notícia de introdução da entrevista que é possível já tratar, com os avanços técnicos, tratar os miomas sem ter de retirar o útero, que é o mais finalizador. Há dois tipos de terapêuticas possíveis. As terapêuticas cirúrgicas têm sido as convencionais, de preferência cirurgia minimamente invasiva, que era chamada miomectomia esteroscópica, que era laparoscópica. E aí é possível depois uma gravidez? E aí é possível depois uma gravidez, porque se conserva o útero, portanto faz-se a nucleação só do tumor e conserva-se o útero. Até agora não tínhamos à nossa disposição qualquer tratamento médico que nos permitisse um resultado aceitável. Atualmente expomos de um novo medicamento, o acetato-ulipristal, que em muitas situações nos permite não só preparar a cirurgia, como também muitas vezes portular essa cirurgia ou evitá-la. não atua em todas as doentes, mas é uma terapêutica a ter em linha de conta como uma arma possível neste tipo de patologia. Para além do alerta e da consulta. Para além da prevenção habitual. Dr. Fátima Faustina, obrigada por ter vindo ao Bom Dia de Portugal. Muito bom dia. Bom dia.